E vamos, 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 agora eu vou contra o Camer, gêmeo e alemão, e vamos que vamos. Não, mas vocês viram, várias vezes ele podia ter secado, ele podia secar e ele queria me dar seta, ele queria aproveitar que eu tava apurado e nervoso, né, aí você castiga, castigado, e vamos que é nóis. Vamos que vamos, o cara achou que ia me dar seta, velho. Valeu aí, Lali, pelo sub, obrigado. Vamos ver, vamos, vamos, vamos lá, sete em nove. Tá essa aqui, torre um, também sete e quatro agora era o lance. Ou não, eu tô viajando. Não, também sete bispo d3. Foi o Lali, mó, não humilde, né, porque eu passei a partida inteira, eu tava ganha, né. Mas aí eu fui humilde, falei, não, tá de boa, né, eu... Eu dei que escapar. Escapar, fazer o que? Agora tá igual. É a vida. Daí o cara veio, queria me dar seta. E não, pô. Não. Aqui sim, às vezes, né, mas hoje não. Pior é que aqui, às vezes, sim, mesmo. Foi hoje que deu certo. O Salinas já jogou a cinco, amigo. O Pablo Salinas. Eu lembro que eu tinha que ter jogado bispo b5 e dame 2. Eu fiquei bem contra ele, mas não joguei o melhor. O melhor era eu ter jogado desse jeito, assim. E agora será que eu posso tentar um ataque? Essa posição parece boa pra tentar um ataque. Aqui. Cavalo por G7 aqui tá vindo, hein. Tá vindo o cavalo por G7, hein. Eu acho que ele vai mandar D4. E aí eu não sei o que eu vou fazer quando ele jogar D4. Como eu já havia avisado, né. Eu não sei direito o que fazer. Mas... Eu acho que uma coisa. Vou jogar bispo e toma C6. Ele não pode tomar de dama por causa de cavalo E7. Se ele tomar de bispo, eu volto aqui tomando. Aí eu, sei lá, acho que é um peão a mais... Apesar dele ter as casas brancas, né. É um peão a mais bem... Tranquilo de segurar. De defender. Opa! Levou. Aí é presente, né. Aí foi de presente, pô. Aí foi de presente, pô. Que isso? Que isso? O cara levou aí o cavalo E7. Tá todo mundo de prova que eu... Avisei. O cara levou aqui o cavalo E7, velho. Lógico que se eu tomasse em D4, não ia dar. Porque depois que trocasse tudo ali, ia cair F4, né. Mas eu tomei... Tô pensando que ele vai tomar de bispo. Ou que ele vai jogar D por C3. D por C3, bispo C3. Pelo menos eu pensei nisso, né. DC3, bispo C3. E aí se ele toma, eu tenho bispo F6 e dou mate. O cara tomou aqui e perdeu a dama. Inacreditável. Coisas inacreditáveis acontecendo hoje na Title de Tuesday. Caramba, eu tô em sétimo, velho. Oito em dez. Não, mas ainda vão me passar, né. É que tem muita gente jogando. Vamos ver os brasileiros. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto